Oi pessoal, estamos aqui na ilha da Marambaia, deixa eu mostrar aqui antes de mostrar o Jorge mostrar o pessoal aqui, olha só e o cenário e aqui temos o Jorge Quilombola na ilha da Marambaia que está com a pretensão de retorno e hoje vai ter uma associação, o Arquimás se reúne para fazer a Assembleia, então a gente conversou fizemos algumas orientações do que ele vai discutir lá e ele vai falar estamos aqui hoje buscando esse direito e estamos confiantes eu tive o auxílio do Dr. Humberto Adame embora foi a única embora tenha sido a única ajuda embora muitos soubessem infelizmente esse problema de falta de ajuda não é só comigo essa ajuda social, essa ajuda política mas diante desse novo governo estabelecido aí nós temos essa oportunidade de mudança de ajuda não só para mim mas para todos os quilombos e vamos nessa aí eu espero que eu tenha essa vitória aqui no quilombo da Marambaia e vamos para a vitória então para fechar um visual daqui da praia da Marambaia tchau pessoal valeu